Gisélia ficou desesperada quando viu as chamas mais altas que o muro da casa dela. O fogo estava muito alto, eu estava almoçando, parei de almoçar. A fumaça saía até pelos ralos da casa. Meu Deus, olha aqui, olha aqui. Com medo do que poderia acontecer, ela subiu na casa para apagar o fogo que atingia a caixa d'água. Aqui na casa ao lado, os vizinhos ficaram preocupados quando viram a Gisélia aqui em cima do muro, tentando controlar as chamas que estavam atingindo a caixa d'água da casa dela. O medo era de que a caixa d'água ficasse mais pesada ou ficasse totalmente retorcida pelo fogo e acabasse desmoronando, caindo aqui na cozinha dela que fica do outro lado do muro. Ela até conseguiu conter um pouco das chamas, a gente percebe ali que a caixa d'água ficou parcialmente destruída, mas em outros anos a situação já foi muito mais complicada do que essa. Tem seis anos que eu moro aqui, todo ano é desse jeito, só que dessa vez foi muito forte. Esse vizinho que também tentou conter as chamas não aguenta mais essa situação. Alguém pira ao maníaco, né? Eu não tenho nada contra as pessoas querem queimar as coisas, desde que não afete a vida das pessoas ao redor. A mulher dele fez um vídeo mostrando como ficou a casa. Olha aqui onde está o meu fogão, que a minha família estava almoçando, veja a situação que ficou. Os vizinhos dizem que o terreno pertence ao centro de distribuição da Ambev e que o mato estava alto, o que facilitou a propagação do fogo. Tenho pedido providência para o síndico aqui do nosso residencial para poder colocar uma câmera e detectar quem é essa pessoa. Não acredito que seja criança. E sempre o fogo vem do mesmo lugar. Então isso demonstra que de fato está havendo um crime. Eu espero realmente que dessa vez o pessoal da AMA tome uma providência aqui com esse lote baldio.